Oh my gentle Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those There's something about the shows, may come take off the clothes like E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pack de áudio Um novo pack de áudio Que foi compartilhado também pelo site da MixMods É um pack de áudio de GTA V, vamos assim dizer Ele contém áudios de GTA IV também E como está muito bom esse pack de áudio Eu vou demonstrar para vocês aqui como estão os sons deles Está muito bacana Vou fazer aqui uma demonstração para vocês Então vamos começar aqui pelas armas Temos aqui ó O áudio da motosserra que é novo também Olha só O áudio da motosserra também está muito bacana Já lembrando aí que esse pack de áudio Ele tem que ser adicionado no... Dentro da pasta Mod Loader Utilizem o Mod Loader Para poder utilizar esse pack aqui Aí vocês só adicionam a pastinha Porque o áudio está tudo solto, separado Vocês podem até editar se quiserem Tá? Mas eu não editei nada Deixei original mesmo Porque está muito bom A 9mm Vamos demonstrar aqui Olha só o áudio Da 9mm Vamos ver aqui a pistola silenciador É silenciosa mesmo Quase que você escuta a bala Olha aí Vai ter também esse áudio novo Quando você troca a câmera Olha só Como se estivesse batendo um tambor Isso é novo O menu também Estilo do GTA V Tá? Quando você vai carregar um novo jogo também Quando iniciar um novo jogo Ele tem uma nova musiquinha de introdução Vamos ver aqui uma outra arma A Desert Eagle Muito legal a Desert Eagle Vamos demonstrar rapidamente aqui Agora a escopeta Olha o áudio da escopeta A escopeta de cano cerrado A escopeta de cano cerrado Que é tiro duplo Vamos pegar de combate Que é a shotgun Próxima arma Próxima arma Temos aqui a Micro SMG Tá com áudio bacana também Vamos ter a TEC 9 Vamos ter a TEC 9 Vamos ter a TEC 9 E também temos a SMG O áudio de recopeta de cano cerrado O áudio de recarregar a arma também Tá legal Assalto AK-47 Vamos ver aqui a M4 Tá igual né Rifle Que é a cut gun Ó Faz até eco O desespero do cara Próxima arma Sniper Deve ser parecido também né Sniper é igual Junto com a cut gun Vamos ter também a RPG E a Red Sack Que são os lanças-mísseis né Vamos ver se tem alguma coisa Vai ser novo aqui A explosão do veículo O áudio da explosão Vamos fazer um teste aqui ó Olha aí que louco Acho que essa explosão De jeito é A4 Não tenho certeza hein Eita Tá muito louco O áudio das explosões O Red Sack é a mesma coisa Que o Delegueado Tá bem legal hein Flamie Tower Também vai ter um áudio novo Deixa eu ir aqui Algumas pessoas aqui Correr mais rapidinho aqui ó Vamos testar aqui o Flamie Olha o áudio O áudio tá bacana Do Flamie Tower também ó Continuando aqui agora Vamos ver aqui a Gatling A Minigun né Gatling É o Minigun O áudio ó Você segura a mira Olha aí Olha aí que bacana Como se estivesse girando O motorzinho Da Minigun né Olha aí Esse é o áudio da Minigun Próxima arma Vamos ver aqui a Coquetel Molotov Vamos ver se foi alterado O áudio Vou sair daqui Senão vai Acabar fazendo O áudio Acho que tem um O áudio de De vidro Quebrando É novo Vamos ver rapidamente Aqui Próxima arma Granada Vamos ver a granada Aqui ó A explosão né Que nem eu já tinha Demonstrado Ficou muito bacana Granada Terguês Vamos ver se tem Alguma coisa diferente Terguês não faz É só fumaça Chate É bomba também A mesma explosão Equipamento Vamos ver Spray Se tem áudio Spray também Tá no mesmo esquema Extintor de incêndio Também tá no esquema Mesmo jeito Máquina fotográfica O áudio Do clique Olha aí Digital né Também tá bacana Óculos de visão noturna Deve estar original Ah não Tá diferente Tá diferente Tá bacana também E paraquedas É Paraquedas Não tem áudio Só quando tiver caindo Mesmo Certo Bom Das armas São estes Aí vai ter também Novos efeitos Olha Esses novos efeitos De batidas no ferro Vai ter novos sons Em vários efeitos Olha Repare que a grade Balança no áudio Como se estivesse Balançando Olha só Que bacana Vamos ver na madeira Aqui Deixa eu ver A madeira Também no mesmo esquema Parece que ela tá até Balançando Já chega a tremer Olha aí Bem legal hein Aqui é ferro Olha Esses áudios Tudo tá muito bacana Certo Agora O áudio Dos veículos Também Foram modificados Ó Vamos começar aqui Fazendo a demonstração De uma moto Aqui são veículos De GTA V A derrapagem Também tá diferente Também é diferente Esse áudio De derrapagem Deixa eu ver Se a outra moto Também tá de bicicleta Se tá original Deixa eu ver Bicicleta aparentemente Parece que tá original Vamos ver o fágil Tá diferente também Ó Tá diferente também Moto fágil Freeway Vamos ver aqui Ó Tá bacana também O áudio Olha Olha a reduzida Em ponto morto Que da hora Olha só Olha Acelerando Ficou bacana hein Tá bem legal mesmo hein Essas reduzida Ficou muito show hein Essas motos Ficou perfeita Vamos ver aqui Uma A 900 Eu acho que Eita Bugou foi tudo Aqui agora Bugou o CJ Vamos reiniciar aqui Esse dia Foi colocar o capacete E eu tava utilizando O skin do Do Trevor Acabou bugando Mas não tem problema não Vamos continuar aqui Demonstrando aqui A moto policial É ó Ele foi colocar o capacete Lá com o Trevor Ele bugou Olha o áudio da moto Sirene também Tá diferente Olha que legal Bem realista Segura Tá bacana também O áudio das motos Acho que é o mesmo Esse daqui É o mesmo Da que eu testei Motos velozes Essa reduzida Também tá muito louca E a entrega Tudo de pizza É o mesmo Vamos ver aqui As chances Chances E a quad São o mesmo áudio Tá diferente também Olha Tem uma esticada Bem longa Que é a mesma Das chances Aqui O áudio É o mesmo áudio É o mesmo áudio Ó Ó Essa esticada Tá bem longa Dessa aceleração Ele estica bem ó Tá bacana também Os veículos também Vamos ter alguns aqui Ó Vamos ver se eu consigo pegar Modelos diferentes Aqui ó Por exemplo Vamos ver aqui o Bravura Como tá o áudio Aceleração Estilo de GTA V Não são muito áudio Muito barulhento Olha aí O áudio dos veículos de GTA V Não são tão barulhentos Que nem a gente tá acostumado Em GTA San Andreas Mas tá bacana Vamos ver aqui um outro aqui Vamos ver o bullet Como que tá o áudio Tá diferente Estilo carro esportivo Mesmo Vamos ver aqui um Vamos ver o táxi Estilo de van Vamos ver aqui um Um ônibus Vamos ver aqui um ônibus Como é que tá o áudio Quase que não dá pra escutar Tá bem de ônibus mesmo Vamos ver aqui um outro veículo Olha aí Vamos ver aqui um O alfa Vamos ver como é que tá o áudio Até essa Abertura de porta Parece que tá diferente também Quando ele abre a porta Olha o áudio aqui Do motor deste Esse tá bem esportivo Parece que tem até turbo Com nitro né Olha o áudio da derrapagem Ele fica variando Deixa eu fazer aqui ó E fica variando ó Pra ficar bem mais realista Vamos ver aqui um Vamos ver um monster Pra ver Ó O áudio já é bacana Ele na lenta Esticada bem longa Esticada bem longa também Então vamos ver Então vamos ver o BF Injection Vamos ver se também tá bom Também tá bacana Outro veículo Como é o Admiral Ah e também tá bacaninha Gostei dessas derrapagens Tá bem realista mesmo O som das derrapagens Ficou bacana Tá igual Tá igual Lista Lista compacta Tá igual do BF Injection Vamos ver aqui Uma caminhonete Aqui Não Box Burger Também tá no estilo Cadê a caminhonete Bobcat Outra coisa que eu já vou mostrar São as batidas Deixa eu ver FBI Rancher Vamos ver o out Como é que tá Tá bacana Tá bem legal também E agora pra finalizar O O Enix Que é o Fênix O áudio Também tá bacaninha Olha só O áudio Dos efeitos Né Do Da Da quebração Aqui ó Quando o veículo Bate Deixa eu bater aqui no poste Olha aí ó Bacana Vamos ver aqui na madeira Olha o áudio Da madeira Caindo Que tá Bem realista Ó O vidro Quebrando aqui Do farol Do veículo Também ó A lataria Do veículo Batendo Olha o áudio Da madeira Olha como tá Bem realista Né As batidas Quando você bate Nas coisas Tá bem legal né Olha Bater nas madeiras Esse áudio Tá muito louco Agora eu vou demonstrar Pra vocês aqui ó O áudio Dele passando Na parede Quando você vai Arranhando o veículo Olha só Que bacana Como se fosse A lataria Do veículo Arranhando Até isso Tem no jogo Vamos bater de frente Com o veículo Na parede O áudio E agora Vamos Verificar aqui Um Vamos ver se Tem espaço Aqui Verificar os helicópteros O áudio Dos helicópteros Pra ver se tá alterado Vamos ver se tá alterado Esta original Só as explosões Que ficaram Bem loucas Também A medalhadora Aqui Do hunter Tá muito louco Também Também Foi Reditado E vamos Finalizar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Mostrar o áudio Do Hydra Que também Tá bacana Também Depois vocês Verificam aí O áudio Dos barcos Pra ver se também Tá modificado Porque senão O vídeo vai ficar Muito demorado Vai pegar esse Hydra Que vai ser Uma novela Olha só O áudio Do Hydra Tá bacana Também E é isso aí Galera Quem quiser É um pack De áudio Novo aí Pra ser Adicionado No mod Loader Pode estar Testando Esse pack Aqui Que também Tá muito Legal Tá bacaninha Também É o pack De áudio Insanity Feito Pelo Ezequiel Beleza Então galera Tá bacana Tá bacana Tá bacana Tá bacana Tchau.